Foi na PR-182, na saída para a Realeza, perto das 9 horas da noite do domingo. Nilson dos Santos Paulino pilotava essa moto com placas de Realeza, quando se envolveu no acidente com essa carreta com placas de Capitão Leone das Marques. Nilson sofreu ferimentos graves, foi atendido por agentes do SAMU e encaminhado ao Hospital Santa Rita em Ampere, mas não resistiu e morreu ainda durante a noite. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.